Essa área permanecerá cercada, vigiada pela Polícia Militar e pela Guarda Civil Metropolitana. E aí nós vamos revitalizar com segurança. Não existe mais a Cracolândia, cada vez mais uma página virada na história de São Paulo. A Cracolândia não foi resolvida. A discussão no Brasil é assim, redução e redução contra a proibição. Isso vai se juntar. Não é possível ter um sem o outro. Se uma política de Cracolândia é só proporcionar pipas, isso não é redução de dança. Não, não é, se não for a mudança de comportamento. A redução de dança sem serviços afiliados só nos leva tão longe. E nós vimos que, por exemplo, com o site de Injection, nós temos feito um bom trabalho de manter as pessoas vivas, de garantir que elas não seroconvertam para HIV, de garantir que elas não overdoses. Agora, qual é o substituto para uma droga estimulante como o Cracolândia? Assistência sem disciplina, sem regras, você ajuda essas pessoas a se matarem.